Alma Minha 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 Amor ardente Que já nos olhos meus Tão poro viste E se vires que pode merecer-te Alguma coisa Alor que me ficou Da má água Sem remédio De perder-te Rogo a Deus Que teus anos Entordou Que tão cedo De cá me leva A ver-te Tão cedo De meus olhos Te levou Quão cedo De meus olhos Te levou Rogo a Deus Que teus anos Em cortou Que tão cedo De cá me leva A ver-te Quão cedo De meus olhos Te levou Quão cedo De meus olhos De meus olhos Te levou Quão cedo De meus olhos Te levou Quão cedo De meus olhos De meus olhos De meus olhos De meus olhos Te levou De meus olhos